Quem tá aí? Fala família! Pessoal, esse aqui do meu lado é o Robson. Robson do Carmo, criador da minha equipe. E o cara que dá um talento nisso aqui que vocês adoram tanto. O Aquarão, lindo, maravilhoso. E hoje, eu e ele vamos falar de alguns temas muito importantes que vocês sempre perguntam pra gente. Vamos falar um pouco sobre manutenção? É interessante, né? O pessoal sempre pergunta sobre isso aí. Então, hoje pra vocês, manutenção de um aquário de água salgada. E o cara tem propriedade pra falar, é biólogo, é aquarista. Top! É o Aquaman da nossa equipe. Uns 13 anos fazendo isso? Eita! Top! Ele já tá aqui, ó, todo o material dele. O aquário já tá tudo arrebanhado. Tá tudo arrebanhado, pra não faltar coisa. Os testes aqui também já foram feitos. E vamos dar um passo a passo pra vocês. Robinho, fala pra gente qual que é o real motivo de precisar fazer a manutenção nos aquários. Na verdade, é manter qualidade de água, né? Porque o aquário é um sistema fechado. O sistema fechado sempre é acumulativo. Então, a manutenção é evitar o acúmulo de matéria orgânica e nutrientes, que são os elementos químicos que a gente faz os testes pra ver os níveis que ele tá e qual é a necessidade. A quantidade de água necessária pra trocar, pra baixar esses níveis. É, tanto o excesso quanto a falta disso aí pode trazer problema, né? Sim. Os principais problemas que podem ter, quais são? O principal direto é da álcool. Nitrato e fosfato alto é da álcool. Tirar amônia e nitrito alto já mata peixe, já vai escurar o nome em guarda, perder cor. Entendi. Aí, os elementos que devem ter no aquário é alcalinidade, cálcio e magnésio. Eles necessitam ter no aquário pra manter os níveis de... Pra manter os corais crescendo, aberto, com coloração. O Robinho já deixou tudo isso aqui, já aqui, ó. Pra fazer uns testes. Isso aqui que é muito importante de eu passar pra vocês o que que realmente é. Vamos ali falar com ele. Robson, e esses testes em cima da mesa ali, são pra quê? Não, cada um daqueles elementos, cada um daqueles testes tem o objetivo de pra mim saber os níveis que tá no aquário. E dois são necessários estados que ele vai não ter no aquário. E os outros três tem que ter no aquário em um certo nível. Qual que tem que ter e qual que não pode ter? Fosfato e nitrato, que é NO2 e PO4. Esses dois, o ideal é estar 0,01. E os que devem ter no aquário é carbonato, que é KH, cálcio, que é o CA, e o magnésio, que é o EMG. Entendi. E o negócio das corações ali, é fácil pro pessoal de casa entender como fazer esses testes? Ou é um pouco complicado? Qual que é a dica que você dá? É muito de relação à cor, é muito no olho. Entendi, isso vai pegando a manha. Vai pegando a manha no momento que faz a mudança de cor, porque é a mudança de cor que indica o nível que tá. Ah, entendi. Tem muita gente em casa que acaba achando que não, depende da cor que fica, que tá bom ou não. Veio que inverte a leitura na seringa também, porque ali você lê o quanto foi usado, não o que sobrou. Então a principal dica aí é, quando mudar de cor, é que você sabe exatamente o que aconteceu. É que também vai variar muito da marca do teste. Tem teste que você lê o que foi usado, tem teste que você lê o que sobrou. Entendeu. Então vai aumentar a marca. Boa. Qual marca que você aconselha? Não? Não, não vou falar disso, não. Paga nóis. E eu como um mero aquarista de hobby, tô aqui do lado de um profissional, que pode falar com muito mais propriedade do que eu, eu sempre tive dificuldades com esses testes aí, mas eles são muito necessários. Se você quer ter um aquário sempre bonitão, sempre com os corais em alta, os peixes bem, livres de estresses, livres de mal-estar, precisam fazer esses testes, certo? E... Eu acabava falhando no começo. É, imagina. É? Eu sei que você saber como tá esses meses, acaba estando saturado o aquário. Exato. E você fica muito naquela ideia de, ah, troca a água que tá bom. E não é bem por aí. Só isso. Então, lá no começo, o quê? Três anos atrás? Três anos e meio já, quase. De aquário? É. Três anos e meio atrás, mais ou menos, quando eu peguei meu primeiro aquário de água salgada, eu tive que aprender isso aí um pouco na marra. Certo? E pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like, deixa nos comentários o que você achou, o que vocês querem saber do Robinho. O Robinho vai estar sempre aqui comigo pra poder falar disso com vocês. Se inscreve no meu canal, já falei. Instagram também vai ter muito conteúdo de aquário por lá também. Fiquem ligados. E o Spotify sempre. Muito podcast pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. Fala um tchau aí, Robinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém.